Você é aqui comigo, deixando o passado Eu só queria saber como vai ser o final E o medo de enlouquecer, achando tudo normal Eu só queria prever, se vai estar comigo quando o café esfriar Quando o sol se apagar e a pele queimar Tão fria sentindo arrepios, quando o inverno passar Devolvendo o lugar sem espinhos Eu só queria prever, se vai estar comigo quando o café esfriar Quando o sol se apagar e a pele queimar Tão fria sentindo arrepios, quando o inverno passar Devolvendo o lugar sem espinhos Eu sei que você vai entender Quando esse inverno acabar Eu sei que você vai entender Quando esse inverno acabar 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 Na, 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 na